Fala pessoal, Daniel Prado aqui, passando para deixar um recado para vocês. Se você está querendo começar na Mágica, o melhor lugar possível hoje é, sem dúvida nenhuma, o site Mágica Online. Não só porque os conteúdos lá são de extrema qualidade, mas porque a ordem didática e toda a estrutura dos cursos é muito inteligente e, sem dúvida nenhuma, o melhor lugar possível para você aprender. Além disso, existe uma rede social ali dentro, onde você pode interagir com Mágicos mais experientes e menos experientes e, assim, favorecer o aprendizado de todo mundo ali. O Guilherme é um grande amigo meu, mas eu não recomendo o site porque ele é meu amigo, não. Eu recomendo porque eu realmente confio no trabalho dele e em toda a estrutura do site. Se você já começou na Mágica, mesma coisa. Lá você vai poder aprender coisas mais avançadas e ajudar outros Mágicos. Então, é sempre muito interessante para quem já começou na Mágica também. É isso aí. Mágica Online. www.magiconline.com.br Corre lá!